Febre, dores de cabeça, nos olhos e nas articulações, esses são os principais sintomas de uma febre pouco conhecida ainda, a febre de Oroposte, transmitida por um mosquito muito popular aqui na região. O maruim ou meruim é bem conhecido por quem mora na zona rural. A maioria desses moradores já foi picada por esse mosquito. Fica a pele envermelhada, com umas bolinhas e coça bastante. Praticamente o dia todinho com aquela coceria enjoativa, que nem repelente agora está dando jeito. O inseto tem o hábito de circular pela parte da manhã e também no fim da tarde. Em geral, os colicoides têm espécies com hábitos diurnos e outras espécies com hábitos noturnos. O pico de atividade de colicoides paraense, que é o vetor do Oroposte, ele tem o pico entre 7 da manhã às 9 da manhã e no final da tarde entre 16 horas às 18 horas. Esse é o pico de atividade. O maruim pode estar em todos os lugares, mas principalmente na zona rural. E a maioria das pessoas que moram distante da cidade já foram picadas pelo inseto. Só que muitos não sabem que o maruim pode transmitir a febre Oroposte. Não sabia, até porque já faz muito tempo que ele dá, então ninguém falou para a gente. Então, praticamente é novo que está surgindo, essa febre que está tendo no momento. Pois é, pouca gente sabe. E o que dificulta o conhecimento dessa doença e até o diagnóstico é porque os sintomas da febre Oroposte são muito parecidos com o da malária e dengue. Manchas na pele, febre, dores de cabeça, nas articulações e músculos. O diagnóstico clínico baseado somente nos sintomas, no exame físico do paciente, é muito difícil para fechar isso porque tem vários vírus que causam quadro semelhante. Inclusive outros vírus que circulam em maior quantidade como dengue e zika. Então é preciso fazer testes específicos. Mas esses testes específicos não são feitos em qualquer lugar. Por isso, a Fiocruz e a Fundação de Vigilância em Saúde trabalham para facilitar a identificação do vírus. Um monitoramento na circulação do maruim também é feito. Há realmente uma importância muito grande nesse monitoramento que é feito não só pela Fiocruz, mas pela Fundação de Medicina Tropical aqui do Amazonas. No sentido de nos avisar, olha, determinada área realmente é uma área em que houve o diagnóstico de um caso de Oroposte. Isso já se coloca em alerta o município, a área onde ocorreu, para que nós realmente possamos, digamos, fazer esse monitoramento com maior efetividade. Mas é preciso ficar atento. O mosquito é tão pequeno que consegue passar até pelos protetores de janelas em tela. Ele mede de 2 a 4 centímetros e, para tentar se proteger, é preciso evitar a exposição nos horários de pico dos mosquitos, usar calças e camisas compridas e passar repelente e até óleo corporal. As altas temperaturas costumam aumentar os casos de doenças respiratórias nesse período de muito calor. Idosos e crianças são os que mais têm sofrido. Murilo tem renite e sinusite e, nesse período de calor, a situação piora. Tem que sempre estar com os remédios, sejam eles os mais fortes ou os mais comuns, como os antigripais, que ajudam no combate aos sintomas da doença. Por isso, ele precisa ter cuidado até com a temperatura dos ambientes. Os constantes choques térmicos, sair do ambiente climatizado, com o ar-condicionado muito frio e pegar o sol, faz com que a sinusite, uma hora ou outra, venha forte. O sol é o principal inimigo de quem possui alguma doença respiratória. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o número de pessoas com gripe, resfriado e até mesmo asma aumenta em 30% durante o verão. A questão da umidade baixa, ela resseca toda a mucosa das vias respiratórias, irrita essa mucosa e, consequentemente, você tem uma probabilidade maior de infecção, seja por vírus ou por bactérias. Mas existem alguns cuidados que podem evitar uma contaminação, principalmente em idosos e crianças. Evitar, digamos, levar a criança para locais de muita aglomeração, isso realmente facilita a transmissão de alguns vírus que realmente têm uma suscetibilidade maior. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a umidade do ar ideal para evitar as doenças é de 60%. Nessa época, ela pode ir de 45% a 90% aqui no Estado. Mas para o Instituto Nacional de Meteorologia, os números são considerados normais nesse período. O nível do Rio Negro continua descendo e até agora as águas baixaram cerca de 3 metros. Isso fez aumentar a preocupação com quem vive perto dos igarapés. A vazante pode causar muitas doenças por causa do lixo e da água contaminada. Toda a família de Maria já ficou doente por causa do lixo e da água contaminada. Peguei umas duas vezes já a virose. O período da cheia já passou. Agora o rio já está secando. Mas pouca gente sabe que a vazante pode ser muito prejudicial à saúde. Principalmente para quem vive próximo a igarapés aqui na capital. A pequena Daiane já foi vítima dessa situação. Peguei dor de arreia, vômito, febre, dor de cabeça. Seu Gesiel mora aqui há 40 anos. Ele diz que todo ano, nesse período, o cenário é o mesmo. Água suja e lixo para todo lado. Por conta dessa lixarada, né? Tem bicho, tudo que não presta aí. As crianças adoecem também. As crianças é que sofrem, né? Os pequenos. E ficam brincando, né? Eles não tem onde brincar e brincam pelo meio dessa lixarada. Com a água baixando, aumentam as chances dos micro-organismos se proliferarem. É um período preocupante também. Algumas doenças, elas podem ocorrer um aumento nesse período em que ocorre a vazante. Doenças como diarreia, hepatite A, malária e a bactéria da febre tifoide são as mais comuns nesse período. A cota do rio está a 25 metros e 4 centímetros. Por dia, a descida tem sido cerca de 17 milímetros. No ano passado, o rio, sua máxima de vazante ocorreu em dezembro. Mas nós dizemos o seguinte, que na sua maioria é meados de outubro e início de novembro para se ter a máxima de vazante. Mas enquanto a vazante continua, é preciso se prevenir. Manter os cuidados de higiene é fundamental, né? Lavagem das mãos antes e após manipulações de alimentos. Manter o calendário de vacinação, então a mãe tem que estar preocupada de checar se o cartão de vacina está em dia. Então essas são medidas principais que tendem a amenizar o risco de adoecimento. O Jornal em Tempo desta sexta-feira fica por aqui. A gente se vê amanhã. A gente se vê amanhã.